Jornalista, economista, senador da República, Abdias Nascimento foi também pioneiro do movimento negro no país. A sessão especial no plenário do Senado comemorou os 100 anos de nascimento do ativista e também o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Entre os presentes, representantes de entidades que lutam pela igualdade racial e a viúva de Abdias, Elisa Larkin Nascimento. É muito difícil falar pouco sobre Abdias, mas eu sei que já excedi meu tempo e quero dizer que o senador Paulo Paim nos agraciou com a generosidade de escrever o prefácio para uma biografia que o Senado Federal vai estar publicando neste ano do centenário sobre Abdias, que eu tive a honra de poder escrever. Para o senador Paulo Paim, a sessão também mostra o posicionamento do Senado em relação às recentes manifestações de racismo nos estádios de futebol. Atitude covarde e vergonhosa de alguém que se esconde na multidão para agredir o outro pela cor da pele. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, destacou o projeto de lei de autoria de Abdias Nascimento aprovado pela Casa nesta semana. A matéria aumenta a abrangência da Lei de Ação Civil Pública para proteger a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos. Ter aprovado a proposta, senador Paulo Paim, que agora segue para a sanção da presidente Dilma, é uma resposta importante que o Senado Federal dá à sociedade brasileira.